Música Fale mitológicos, beleza? Deu player na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal de notícias do Xbox One, meu amigo Bito. E hoje você fica sabendo quais são os jogos que serão lançados para o nosso Xonão no mês de julho. Então fica esperto, anota aí na sua agenda e é claro, hoje tem o último código de Assassin's Creed Unity. Então fica aí até o fimzinho do vídeo que nós iremos divulgar pra você o último código de Assassin's Creed Unity, meu amigo Bito. E antes é claro de nós falarmos pra você quais são os lançamentos do mês de julho, eu já peço é claro pra você deixar aquele likeão pra gente. Se você não é um mito ainda do canal, bora se inscrever. E mais uma coisa, clica no sininho pra você receber as notificações e ficar a par de tudo que acontece no mundo Xbox, beleza? E mais uma coisinha, meu amigo Bito. Como nós estamos falando aqui de jogos lançamentos, nada mais, nada menos do que eu falar pra você da MMO Cyberforce Games, a loja parceira do canal. Então não perde tempo, tá afim de comprar jogos baratos que cabem no seu bolso, meu amigo Bito. Acesse o site aqui na descrição da MMO Cyberforce Games, a loja referência em jogos digitais. E você utilizando o cupom MAISXBOX, você tem 5 reais de desconto na compra de jogos acima de 40 reais. Tem que ser de Xbox One, hein, meu amigo Bito. Beleza, então bora começando aqui, falar dos lançamentos do mês de julho. E não se esqueça, código de Assassin's Creed Unity logo mais aqui neste vídeo. Começando com Stranger Things 3, The Game. Além de você viver as aventuras da terceira temporada da série, o game também será lançado juntamente com a terceira temporada da série. É isso aí mesmo. Aliás, se você curte gráficos pixelados ao estilo Old Gamer, então bora jogar Stranger Things 3, The Game, no dia 4 de julho. Mais um jogo que chega no mês de julho pra você é o jogo do estúdio independente da EA Games, Sea of Solitude. No jogo de aventura você irá explorar uma cidade submersa e conta com gráficos aí cartonescos que chegam a parecer uma pintura de tão bem feitos. Sea of Solitude vai chegar no dia 5 de julho pra você jogar no seu chonão. E o nosso próximo jogo é pra quem curte o anime Attack on Titan. Attack on Titan 2 Final Battle vai ser lançado no dia 5 de julho. E é uma ótima opção pra você que curte jogos de ação com muito hack and slash. O jogo é do estúdio Coen Tankmon, então já viu que os caras tem experiência de sobra com jogos hack and slash. Tá afim de adquirir Attack on Titan 2 Final Battle, então fica esperto no dia 5 de julho. Mais um game que chega no mês de julho arrebentando é Redeemer Enhanced Edition. O game já havia sido lançado pra PC e agora está sendo lançado para Xbox One. E se você estava afim de um game que tivesse beating up misturado com shooting up, muita porrada e muito tiro, inclusive muita violência, Redeemer Enhanced Edition é o seu game, meu amigo minto. Além do mais, o game conta também com a Unreal Engine, então você vai ter aí muita porradaria e muita violência com muito gráfico pra você. Eu tenho esse jogo no PC e eu posso falar pra você que o jogo é muito bom, meu amigo minto. Redeemer Enhanced Edition chega no dia 12 de julho. Se você curte um belo de um shooting up com naves espaciais resgatando os games clássicos da década de 90, Power Room pode ser o seu game, meu amigo minto. O game vai chegar no seu Xbox One no dia 24 de julho. Pra mim, o melhor game do mês de julho é o Wolfenstein Youngblood. O novo jogo da franquia Wolfenstein tá chegando pra você no dia 26 de julho e tá imperdível, meu amigo minto. Se você não sabe, o Wolfenstein Youngblood é o primeiro Wolfenstein de toda a franquia que terá modo co-op na campanha. Olha só que sensacional. E as personagens são as duas filhas gêmeas do protagonista da série Wolfenstein, BJ Blazkowiczki. Então, nem preciso falar mais nada, né? Curte o Wolfenstein, tá afim de jogar co-op com seu amigo? Ou então, curte jogos da Bethesda de FPS que os caras fazem com muita qualidade? Não perde tempo não, reserve na sua agenda e pegue logo o Wolfenstein Youngblood. Inclusive, fique esperto com a MMO que os caras vão fazer um precinho bem bacana pra você. Beleza, meu amigo minto? E o nosso último game, porém ele não teve ainda a sua data de lançamento divulgada, é FIA European Truck Racing Championship. Se você curte jogos de corrida de caminhão, fique esperto que o jogo será lançado ainda este mês. Bom, meu amigo minto, o mês de julho aí não vai ser lá, aquele mês, né? Com excelentes jogos, mas pelo menos aí tem uns dois que vale a pena você adquirir. Beleza, meu amigo minto? Eu espero que você tenha curtido mais um vídeo aqui do seu Mais Xbox. Não se esqueça de deixar aquela curtidinha e de visitar o site da MMO Cyberforce Games. Eu vou ficando por aqui, fique em paz, felicidade sempre, falou! Aliás, parabéns aí pra quem resgatou o código de Assassin's Creed Unity. Fui! Fui!